Música Salve a voz, tranquilidade? Eu estou tranquilo. Então galera, eu estou aqui trazendo aqui pra vocês um vlog, né? Um vlog meio unboxing, né? De um equipamento meu que a gente comprou pra poder melhorar a gameplay do jogo. Eu tava reclamando bastante do David McRae que eu tava jogando no teclado. Então a gente pegou um controle pra poder melhorar a gameplay. Então vamos abrir aqui, beleza? Uma pegada da mão. Vou entrar um negócio com o vlog de lado. Música Eu comprei na Cabo, gente. A gente comprou na Cabo. Que é a Cabo é um local de confiança, né? Quando eu compro, quando tem dinheiro eu compro um equipamento meu lá. Chega rápido. Então Cabo é bom. E aí, eu comprei aqui, não foi ainda não. Ainda de cortar a outra fiscal. A fiscal que saiu aqui. Música 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 Vou deixar do lado aqui, o nome não se interessa. Esse controle aqui. Então galera, vamos abrir a caixa aqui agora. Só não vai dar pra ver nesse vlog eu mostrar usando. Mas no próximo vídeo de David MyCry, que a gente for gravar aqui em casa de amanhã. Não sei quanto tempo esse vídeo vai aquar, mas depois eu boto a data que eu gravei esse vídeo. Então, no próximo vídeo de David MyCry já vai estar com o controle. Na live do vídeo eu mostro que eu vou usar o controle pra vocês. Tá? Ele tá bonitinho aqui na caixa. Aqui, né? Não, não. Será que ele é leve? Não achava que era leve não. Será que ele seria muito pesado. É leve até. Vou dar uma matinha. Agora... Now... vamos descargar. Tem que ser dayso interrompido. Um, um pouco de circulação. Um pouco de uma mão ali, um pouco de um pouco de um pouco. Um pouco de uma mão... Tem que correr que ir que ir. O cabo veio certinho Acaba revestido de tecido Isso aqui provavelmente é a entrada USB E isso aqui que vai no controle Deve ser aqui É aqui mesmo Então é isso galera O controle está aqui A próxima game play vai ficar tranquilo Da hora Ah tá, vou gravar um monte Estou gravando aqui também Bom galera, voltando aqui Como vocês podem ver E o local que você deve estar se perguntando O local onde que eu estou fazendo nesse vídeo Estou fazendo no estúdio R Santana Em breve vou estar fazendo um vídeo vlog Para mostrar para vocês Fazendo um tour aqui Do Pelos Food E é isso aí galera O vídeo vai ficar por aqui Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho para receber todas as notificações Eu faço vídeos todo dia Às 19 horas eu faço live E é isso aí Obrigado a todos que estão assistindo Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau